Ae! Samuelzinho tá ajeitando o barquinho dele. Bora, Vidal. Eu só veio um temporal, veio um tempão. Não é temporal, veio um ventão e a minha sopa chuva, e nós tava fazendo uma boia. Ah, vamos correr, nós corre da onça do rato, mas nós é acostumados a correr muito. Chuva passou, o outro tá andando. Samuelzinho que vai dar uma volta com o tranho dele. Ae, tá morto? Segura aqui papai. Vai, vamos lá. Ae! Jogarzinho. E agora, ele disse que agora ele vai vencer as ondas, agora é... Olha lá o tamanho das ondas. Olha! Você tá vendo? Isso é no rio Tietê, pra cima da barragem. Olha o tamanho das ondas lá. Abaixa assim que a gente tem noção do tamanho da onda. Olha aí, que legal. Isso é uma coisa, pessoal. Olha! Vou falar uma coisa pra você. Isso aí fica aí, ó. Fica gravado na cabeça do molequinho. Samuca! Querido, aí... Aí, vem mais pra cá, olha lá. A alegria da criança. Pessoal, o que eu vim falando com vocês é que esse tipo de coisa fica gravado na cabeça da criança. Ele vai ficar com isso aqui. Eu falo, ah, pô, um dia o pai levou eu lá. Tinha uma marézona alta lá e... Coisa e tal. Vem mais pra captar da ponta dos pau. Olha aí, o tamanho do seu maré. Olha! Atrofilou a mãe! Vai pra cá, olha. Aê! E ele vai, vai lembrar. Quando ele estiver grandão. Né? Às vezes vai estar um homão e eu já nem vou estar mais na terra. Ele vai falar assim. Lembra quando o pai levou eu lá, com um barquinho lá e... Tava uma maré lá e eu fiquei brincando, subindo e descendo. Tudo faz parte. Quando você compra um computador novo, um celular novo. Que ela vem da casa ali, você chega na... Qualquer casa aí. Vem com a parede. Então você compra um computador, compra um celular, compra o que você quiser comprar. Ele não tem nada na memória. A memória é aquilo que está registrado ali, né? No H2. Esse cara não tem nada. Tudo que tem na cabeça dele eu estou tentando pôr. Estou tentando pôr a melhor coisa possível. Que a família, a natureza... Ser homem, ser companheiro. Respeitar todo mundo por onde ele passa. Por isso que eu estou falando que isso fica gravado, tá? Quando eu falo fica gravado, porque ele não tem nada na cabeça dele. Tudo que tem eu estou apoiando. A professora está apoiando. Por onde nós estamos passando e está aprendendo. Isso é a melhor coisa que você faz. Celular é bom? Ah, também não dá, tá? Pega o molequinho e leva pra fazer qualquer coisa assim. Menino... Eu falo molequinho, mas menino. É tudo lá o fogo, o negócio. É sonhado pra você ver. Você tem diversão melhor aqui. É. Todo mundo brincando. Tá maré. Isso é top do mundo. Aí eles falam que é o mar, que tem onda, que não sei o quê. E vira uma história, vira um... Chega lá e conta pra um amiguinho e conta pro outro que tinha maré de 3 metros. Nem que seja só de meio metro. Mas a maré é boa. Donhada pelo lado, vocês veem. Que trem arrumado, olha aí. Olha aí. Vem um atrás da outra, ó. Que nem se fosse no mar. Vai batendo. Agora vai montar aí, né irmão? É assim que fosse. Olha que marézona bonita, ó. Isso não é... Isso não é motivo de uma criança brincar. Olha que coisa legal, hein? Tá vendo aí que... Pois é. É isso que eu falo com vocês, né? Criança vai perdendo o medo, vai brincando, vai brincando. Olha lá. Isso, ó. A Mimim tem uma também, mas hoje esqueceu. Cada um tem a sua. Papai! Puxa aí! Bote! Mas pra ter ideia do bote, gente, ó. Cabe ele e Yasmin junto, ó. A barquinha é bom. É baratinha de Yasmin, ó. Dá pra brincar sem estourar, depois você arruma outro. Samuel, só não vai na ponta dos pau. Tá? Que arrasinho, ó. Olha lá. Tem um molecado brincando com o namorado. Então, é isso aí, pessoal. Vamos formar a memória na cabeça dessa molecada nossa e não vamos criar, deixar criado com vó, não. Olha a marézona. Vamos deixar criado com vó dentro de casa, trancado. Você sai por aí, né? Fazer o que tem que fazer. E o molequinho fica crescendo ali. Passa um ano, passa dois, passa três, passa oito anos, dez anos. Aí vai acontecer que nem aquela história daquele filho lá. De um cara que nem esse aqui chegou e falou, pai, quanto só ganha por dia? O molequinho queria juntar dinheiro pra pagar um dia do pai de serviço. De tanto que o pai pensava em ganhar dinheiro. O molequinho falou, pai, quanto só ganha por dia que eu vou juntar o dinheiro. A ideia do molequinho era pagar o dia do pai pra ele poder tirar aquele dia que ele não queria perder o dia de serviço. Olha lá, aquela lá é grande. Achava que era mais importante. Tô te avisando, Vidal. Olha aí. Então o molequinho chegou a ponto de juntar dinheiro pra pagar o dia do pai pro pai passar um dia com ele. Olha só que onde que vamos chegar. Isso é coisa mais triste. Papai, eu! Papai, eu! Papai, eu! Papai, eu!